Pera aí, pô, você deixou eu perder a vaca pro parinho lá? Pô, deixa aí. Olha, você não gritou, pô. Olha, eu ia te gritar. Pô, não gritou, não. Aqui que veio aqui ontem aqui, as dois falaram que a vaca não ia aguentar para aí, porque não puxou o dinheiro. Tá aqui? É, tá aí sim, pô, pô. Tá legal? Ali que é do bebejô, lá. Vamos lá, ué. Já trouxe ela pra cá, Lia? Já trouxe ela pra cá? Não, não dá uma. Vocês nem podem me dar um grito, ué. Parece que fez parte dela. É, o Reinaldo tá me falando ali. É, o Reinaldo tá me falando ali. Eu não quero que a vaca é parilhé, ela viu, Dona Vista. Mas o reto falhado já, não? Não, também. É, pode marrar, não dá coisa não. Não, não, sim, vai. Eu acho que não tá mesmo. O que eu vejo é ela? Se quiser lá. É pra mim que eu venha ver. De moral, eu te mando, eu te mando, eu te adoro com o mundo. Eu te mando, eu te mando. Eu te mando. Eu te mando. Eu te mando. as meninas que estão tudo com ciúme, né? Não tem neném novo. Não tem neném novo na área. Ó, que bonitinho, cara. Nossa, mano. E a natureza, hein? Daqui a pouquinho ela já tá. Ela ia te gritar. Vem que eu ia filmar a vaca parindo. Eu tava ali, só tava jogando água no chico, o Ju tava dormindo. Aí falou ali que tinha que arrancar ela. Ela tava atravessada. Não, tá normal, né? Cada vaca tá mais fraca. É, tive que ajudar. Ela tá fazendo força, né? Calma, neném. Pula em mim, não. Quero ver se o filhotinho é levantar. Que lindo, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que bonitinho, cara. Tchau, tchau. Vai lambeando até o filhotinho levantar. Eu falei para ali que aí eu pari hoje. Eu vou deixar ele levantar as vaginas. 5, 2, 3, 700 É Tudo a ser 5, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Que desculpa rapaz? Como é que eles já sabem? Ela vem de lá Oi? Ela vem mojando? Vem É Ela vem com biseia com um grande já Ah, o deles é bom né O LSTM O que veio e os manequinhos É Agora os aí não Ela deve ser desmixi com uma Com uma roja não, ela foi final É, mas não é mais no final também Não? Não? É É É Hahahaha Quem tá levantando? Daqui uma hora eu tô esperto O que foi? 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 O que foi esse? E aí, Julinha, você custa andar aí, a bezerrinha daqui a pouquinho já tá andando. É uma menina. A mãe já tá ensinando ela a andar, Julinha. Vamos, já tá pondo ela pra andar, ó. Daqui a pouquinho você vai vê ela andando. Ó, 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 tá tentando levantar. Eixi, quem é, Julinha? A menina, senão ela vai parar lá dentro breve. É, não, olha aqui. Né, acredito que esse bode vai ficar com a cabeça. Você levantou as mãos. Nós arrancando ela. Tá fazendo carinho nela. Tá falando pra menininha dela levantar. Levanta, você tem que andar comigo. Olha a mãezinha dela aí, ó. Só dando beijinho nela, fazendo carinho. Como que ela vai chamar, Reinaldo? Ali é que o batismo. Ali é que faz o batismo? É. Ó, vai tentar levantar de novo. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Bom freqüero. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ó. Ninguém vai mexer com o seu filhotinho não, sua menininha, ainda é uma menininha ainda. Tomar conta para não machucar. Aí os amiguinhos dela agora, a turminha dela vem tudo ver, fazer visita para os filhotinhos. Até as galinhas estão olhando, nasceu mais uma criança aqui na fazenda. Essa aí está de olho, um dia vai ser eu. Vamos lá ver a criança de novo, vamos ver como ela já está. Ela já apanhou a cria? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que trazer para cá Rinaldo, vai lá, busca a bichinha. Pega a Bruninha, pega a Bruninha ai, já ta ficando de pé Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Pronto, agora já ta no lugar mais seguro Ela trouxe aqui pra cima, não tem perigo dela cair em baixo no córrego Ai que dádiva divina, que coisa mais linda né Que é a natureza, meu pai Que é a natureza O pai dela acaba que nem existe mais A natureza A natureza A natureza Não, agora meu negócio é acompanhar essa criança aqui ficar em pé A natureza A natureza Vai aliança Vai aliança Vamos lá. Vamos lá. Está fraca. Vamos lá. 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 Vamos lá.